E a Fernanda Paes Leme deu à luz a Pilar, sua primeira filha, que é fruto do relacionamento dela com o Victor Sampaio. A menina chegou ao mundo nesta quarta-feira, 17 de abril, com 50 centímetros e 3,3 quilos. Na legenda das fotos publicadas, a Fernanda escreveu Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, filha. Olha, estamos chegando aqui. Oi, Dona Neca, tá nervosa? O que? A chavinha da outra vez se abriu hoje também. Ai, meu Deus. A gente fez outro chaveirinho. Ai, que amor. Chegamos. Aqui, ó. Eu ouvi tudo. Obrigada, meninos. Olha, que mimo. F de Fernanda. V de Vitor. P de Pilar. Pro Mato Pense em Tudo. Olha, estamos indo. Chegou a hora. Ai, meu Deus. Bora nós? Bora nós, sai três. Homem. Carro de batimado. A gente tá rindo. Não, amor. Pai, me espagar. Sem emoção. Sem emoção. Tá preparado? Pra entrar um e sair três? Entra dois e sair três? Não tem como eu... Como dizer que tu é preparado que eu não vou ver isso, né? Mas eu acho que tem. Vai. Ih, aqui tem uma ladeira. Ai. É isso. Medo e amor. Nossa, acordamos com a Dinda aqui. Sim. Que tá agarrando ela igual a Felícia. Sim. Sim. Que tá agarrando ela igual a Felícia. Que tá agarrando ela igual a Felícia.